Tu chegou na pergunta que eu queria fazer. Como é que é? Como é que tira o dinheiro? Como é que tira o dinheiro? Então, funciona da seguinte forma. Se o prêmio for até R$ 1.800, você vai na lotérica e lá eles te pagam. A própria lotérica? É, você entrega o bilhete, eles rasgam, passam lá, rasgam. Até R$ 1.800? Até R$ 1.800. Ou, se for acima disso, você vai na lotérica e você vai receber uma mensagem. É pagamento somente na caixa. Quem já joga, tipo, eu não vou, eu já sei que vai dar o prêmio, eu não chego aí na lotérica. Eu vou na caixa. É lógico, o cara ganhou R$ 80 milhões. O cara morre. Fala qual é o jogo? Mas eu não sei, por exemplo, essa é uma questão interessante. Você vai na caixa, você já sabe que ganhou os R$ 2 milhões que você ganhou. Eu já sei. Você não fica com um cagaço? Exatamente. Não, peraí, 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 peraí. Não, não, não. Vamos lá. Como é que funciona essa coisa de segurança dentro dessas agências? Porque se você está com um prêmio máximo ou um prêmio grande, tu está indo lá falar para um cara que é um... Você não confia nessa pessoa, eu não sei quem é esse cara. É, mas acontece. Mas eu vou lá, aí eu tenho que levar o provante de residência. Tem que fazer uma RG. Eu só compro uma casa e falo, agora eu tenho um compromisso de residência. É, não, se for alugado você tem que ter o do proprietário. Não, tudo bem, tudo bem. Mas você tem que levar todos os seus documentos, aí se o prêmio for acima de R$ 10 mil, tem um prazo para eles te pagarem, não é no mesmo dia. Eles te estipulam uma data, eu nunca vou nessa data, eu sempre vou numa data aleatória, e eles te pagam. Você vai depois da data? É. Por quê? Ah, sei lá, né, vai que. Ah, vai que tem alguém ali esperando. É, vai que. Os caras com um taco de beijo, esperando a pessoa chegar. É, esperando aqui, ó. É verdade, é um puta volta. Deixa a Paulinha chegar aqui. Entendi, e você não perde o prêmio por conta disso, né? Não. Não tem até o dia tal, senão você perde o prêmio. Não, é a partir do dia tal. A partir do dia tal. Claro, se você passar mais do que, vamos lá, um mês, aí vai o processo novamente. Aí eles tem que abrir um outro processo. Fazer uma pergunta bem burra aqui, mas é que é transferência ou você saca a grana na mão? Não, até um certo valor você saca, o outro é transferência. Deposita na sua conta. E tem que ser uma conta original. Saca de uma loteria. Imagina, né? Cara, entendi. E aí o cara no mesmo dia ele te deposita com ou sem o imposto? Não. O prêmio já te diz sem o imposto. É o líquido que entra na sua conta. Mas no documento que eles te dão, até para você poder usar no imposto de renda, tem lá quanto é retido. Entendi. Tudo bem. Mas o prêmio divulgado já é descontado do imposto. E os funcionários, vendo a sua carinha toda semana? Ah, eu já chego. E aí? Falinha. Mês que vem, toma aí. Isso é muito bom. Você tem uma estatística? Cara, a cada três meses eu ganho um prêmio? Você já pensou nisso? Como é que geralmente é a tua base? Não, mas eu já notei que todo... Eu notei agora, né? Na verdade, notaram por mim. Eu sempre acerto a quina na Mega Sena no mesmo mês, na mesma semana. Qual mês que é? Agora, março. Então, assim, estamos fazendo um spoiler que daqui a pouco você vai ganhar... Não, foi agora. Foi agora. Você ganhou a quina? Foi. Você ganhou a quina agora? Foi. Que? Semana passada. Semana passada você ganhou a quina? Foi. Você tá começando comigo depois de ganhar a quina? É. Não era pra você ter vindo. Você podia falar, não quero mais. Já ganhei a quina. Quando você ganhou a quina? Não, mas calma. Não foi a quina a loteria, foi a quina da Mega. Tá, a gente vai entender isso. Calma, calma. Você ganhou quanto? Quanto dinheiro você ganhou? 35 mil. Ah, precisa vir. Não abandonou. Pô, mas é bem legal, né? Era 190 milhões o prêmio principal, que faltou um número, que foi o 53. E o 53 tá na tua cabeça... Não, eu não fico encanada. Tá. Qual que você botou? O 54. Ah, puta merda! Eu me matava! Eu me... Ah, o Maurício! Mas toda vez é assim, quando eu não ganho a cena, né? Que eu não ganhei ainda, mas vai ser esse ano ainda, é sempre o número do lado, é sempre o número vizinho. Ai. Eu fiz duas quinas, na verdade, né? No outro saiu o 7, eu joguei o 6. Ai, tem alguma coisa no meu olho. É, um milhão e meio de reais, talvez. Ó, ela coçou três vezes. Três. Ai, Maria. Mas por que você não jogou dois bilhetes, sabendo que você tem um número? Eu zoaria Deus. Porque Deus fala assim, 53. Beleza, Deus? Vou botar 53 e vou comprar outro com 54 e outro com 52. Não, eu nem pensei. É porque eu nunca sei quando vai sair, né? Tá. Vamos lá. Eu tô... Caralho. Quando você joga, você joga assim, é um bilhete ou você joga 60 bilhetes? Não, depende muito. Já me perguntaram isso, é muito relativo. Tem mês que eu nem jogo. E tem mês que eu vou lá e faço, ah, faz 500 reais aí pra mim. Entendeu? Eu mando jogos e fazem. Entendi. Tipo, existe uma quantidade pra ser mais assertivo. Você nunca fez de jogar uma vez só e ganhar? Já. Já fez? Já. De ganhar uma porrada e um bilhete? Eu fiz fazendo uma quina também, acho que em 2017, acho. Foi um jogo só. E quanto você ganhou? 274 mil. Bacaníssimo. É, você não precisa trabalhar, né? Você sabe... Você não tem trabalho. O trabalho dela é esse. O meu trabalho agora é esse. Entendi. Falar números pras pessoas. Também. E fazer jogos pras pessoas. No caso, no bolões. Mas aí você fodeu o rolê. Porque se 50 mil pessoas jogam os números que você pede e elas ganham, elas jogam a 4 reais. É que, tipo assim, vamos supor, você anotou os meus números, correto? Todo mundo aqui, vamos lá, vai ter acesso a esses números. Aí você vai jogar pra amanhã, que tá em 90 milhões. Sim. Ele também, ele também, mas ele vai jogar amanhã e vai jogar daqui a um mês. Esses mesmos números. Aí só ele vai ganhar. Ah, entendi. Foi assim que aconteceu. Quando eu dei pros meus seguidores, eles ganharam 28 mil. Acho que umas... Sei lá, foi o dia que mais deu acertador. Mas eu dei pra um público, na época, de 400 mil pessoas. E ganharam, sei lá, 100 pessoas. Essas 100 insistiram no jogo que eu dei. Porque ele não deu no... Na semana. Eu disse hoje, não deu amanhã. Ele deu, tipo, 3 concursos depois. Entendi. O número tava ali. Talvez esse 44 que você falou aqui, esse 33 que você falou aqui, daqui a dois anos ele pingue lá e bombe. É, também não é pra tanto, né? Eu nunca vi assim, não. Não é tão grande assim. Não. Deus é mais pra agora. Entendi. Faz mais culpa. Vamos lá, tem uma dúvida. Tem muita dúvida pra falar com você. Como é que funciona quando você ganha tanto dinheiro, receita federal? Como é que funciona isso? Ah, não. Como você recebe um documento que é um prêmio de loteria e o imposto já tá descontado, não tem problema. Você tem que declarar que você, né, ganhou. Mas aquele documento que a caixa te fornece te protege ali, sei lá. Eu tenho uma pergunta em forma de piada. Dizem que é sorte no jogo e azar no amor. Conta pra você estar solteira. Ah, bastante. Ah, então. Então faz sentido pra caramba. Acabando de provar um negócio. Como é que é coisa do amor? Não, mas é porque eu não tenho paciência. Não é culpa deles, não. É? É. Mas você tem azar no amor? Não. É de boa? É de boa. Vida é boa? Você que tomou a decisão por você. É. Não é que você fica tentando, chorando, ouvindo o Wesley Safadão. Não, é porque eu sei que eu tenho que ser mãe por inseminação. Então eu não vou ficar alimentando uma outra pessoa que eu não vou semear com ela. Beleza. Então vamos lá. Me explica como é que são as modalidades de jogos que temos hoje no Brasil, pra eu entender o que você faz. Como é que é a sua rotina de jogos e tal. Você falou da lotomania, da megacena. Qual é que são as diferenças? No mês passado, na denuncia, não vou esquecer, eu ganhei, eu não, dentro da minha empresa, no bolão que eu escolhi os números, nós ganhamos meio milhão na Mega Millions dos Estados Unidos. Meio milhão de dólares ou meio milhão de reais? Não, de reais, já convertidos. Na verdade foi 500 mil, 700 e... Não, peraí, peraí, peraí. Vamos bater um pouco. Eu cresci porque ela tem uma gama de jogos também, né? Mega Millions. Me fala os jogos. É, porque antes era eu sozinha jogando. Aí, por uma brincadeira, porque a ideia não partiu de mim, eu nunca pensei em ter uma empresa disso, foi uma brincadeira que eu fui fazer com as minhas seguidoras pra um bolão, porque antes da Loto Fácil da Independência do ano passado, eu dei um número e acertaram 14 pontos, faltava só um número pro prêmio principal, que era 4 milhões. Aí tava próximo desse sorteio especial que eles fazem, que é a Loto Fácil da Independência, que o prêmio passa de 100 milhões. Aí eles ficaram, vamos fazer um bolão, vamos fazer um bolão, eu fui fazer uma brincadeira e dessa brincadeira, por a gente ter ganhado um prêmio também, eles não queriam parar de jogar e, tipo, deu muita gente e eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou seguir e com isso nasceu a empresa. De uma brincadeira que eu fico com meus seguidores porque deu premiação. E a sua empresa, ela é baseada em quê? Você é tipo aquela cozinheira que vai lá e faz assim, ó, é isso. Não, eu faço por eu que crio todos os jogos, eu crio as configurações. Não sou eu que imprimo os jogos, nem que corto essas coisas. Quantas pessoas estão na sua empresa hoje trabalhando, quantos clientes? Não, clientes? É. Na minha rede social da empresa tem 327 mil. Hoje. Mas é porque chegou 100 mil agora da última vez. Porque eu ganhei no meu pessoal e ganhei na empresa, entendeu? Aqui na Lai e aqui na Câmara. E essas pessoas todas, elas pagam... Pelos jogos, sim. Pelos jogos. Sim. Então você já tá ganhando uma mega-sena dessas pessoas. Ah, não, não chega a ser isso porque eu tento mesmo, o meu foco é ganhar na luteirinha. Então quanto mais dinheiro investido, mais prêmios vão ter. Tá.